Oi pessoal, o vídeo de hoje é de bate-papo sobre um tema que, aliás, eu já deveria ter trazido aqui pra vocês no canal há um bom tempo Mas eu esperei iniciar o tratamento pra poder realmente ver um pouquinho mais de resultados Hoje a gente vai conversar sobre dermatite seborréica, como tá sendo o meu tratamento, o que o médico me orientou a fazer E também porque eu demorei tanto a procurar um profissional, embora eu tenha procurado um profissional já faz um tempo Mas a gente vai entrar num certo campo que é um pouquinho delicado de se falar, que é a respeito de profissionais que se formam Simplesmente pelo status e não por amor à profissão e não pra ajudar o paciente a se curar O que aconteceu comigo e eu vou relatar hoje nesse vídeo pra vocês Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificação Então bora lá começar esse bate-papo, mas antes de tudo, se você tiver, se você tá sentindo esses sintomas Procure um profissional, procure um médico Eu desenvolvi a dermatite seborréica não por um fator genético, mas sim por um estresse emocional Eu já compartilhei em alguns outros vídeos aqui com vocês no canal Que o período em que eu me mudei pra campus, em que eu abdiquei de muita coisa na minha vida Foi onde realmente eu passei por um desequilíbrio, um estresse emocional muito grande na minha vida Isso desencadeou diversas coisas, inclusive a dermatite seborréica Que segundo a Associação Brasileira de Dematologia, um tipo de inflamação na pele Que causa principalmente descamação e vermelhidão em algumas áreas do corpo Não somente no couro cabeludo, no meu caso foi no couro cabeludo É uma doença crônica, é uma inflamação que pode ter origem genética ou externa Como alergia, situações de fadiga ou estresse emocional No meu caso foi por uma questão de fadiga e estresse emocional Naquela época não era tanto como é hoje em dia a descamação do meu couro cabeludo A médica, essa última que eu fui agora, se surpreendeu muito Porque a descamação tava muito grande Ela falou, nossa, a descamação tá muito grande, muito agressiva O meu couro cabeludo tava machucado Porque eu chego a machucar o meu couro cabeludo de tanto que eu coço E é só nessa região aqui que eu coço Embora a caspa esteja em toda a região do meu couro cabeludo Mas a coceira agonizante é muito nessa região Sem graça às vezes de coçar, mas é uma coceira que sabe que tu não consegue evitar Tu tem que coçar Porque assim, às vezes eu tô coçando tanto que eu fico olhando aí Às vezes tem alguém sempre olhando e pensando assim Cara, essa menina deve estar empestada de piolho Vou me afastar assim, sabe? Tipo, porque eu fico coçando demais assim E minhas costas, principalmente, viram praticamente um saara De tantos grãozinhos brancos de areia Porque a minha descamação é tão espessa, tão grossa Que parece grão de areia E eu fico muito incomodada com isso Eu ficava muito incomodada Porque às vezes eu estava em um ambiente que tem comida Num ambiente de praça de alimentação E às vezes sem perceber, né? Eu começava a coçar Porque coçava muito quando eu via Eu tava cheia daquilo ali branquinho nas minhas costas E aí eu tinha que ficar batendo E aí, obviamente, aquilo voa, né? Então, há pessoas que acabavam olhando pra minha cara Meio que tipo assim Ai, que horrível E se afastava no sentido de vir mais pra lá Ou vir mais pra cá Porque eu ficava meio que batendo Até sair aquilo ali Pra realmente não ficar uma coisa evidente Uma coisa feia Principalmente quando eu botava uma blusa preta E aí, quando eu procurei um profissional Dermatologista pela primeira vez A dermatologista simplesmente cagou Literalmente, assim Eu falei sobre Falei essa coceira que eu chegava a ferir o meu couro cabeludo A machucar, a sangrar Deu tirar às vezes a minha mão daqui Minha unha tá cheia de sangue E a mulher simplesmente, assim, cagou Sabe, tipo Ah, nada Ficou escrevendo lá Ah, eu fui falando de outras coisas Com uma mancha na minha perna Ah, mas isso é estética Estética, estética Ah, coleguinha Estética, mas e aí? Sabe? E tipo assim, cagou Aí eu fiquei naquele desgosto Naquela coisa, tipo Sabe? Vou deixar isso pra lá E continuei a minha vida Continuei na minha coceirinha Habitual Que já tava virando realmente um hábito, né? Coçar Ter aqui tudo branco Até uma amiga minha No outro dia quando a gente saiu Ela falou assim Ah, Mata Essas costas tá toda branca Meu Deus E ficou batendo assim pra tirar Porque eu nem Sabe? Já tava tão no automático Que eu nem percebi De ter que bater pra tirar E aí fui procurar um segundo profissional Na segunda vez A profissional também continuou sentada na cadeira, né? De dermatologia E eu falei dessa coceira Falei o quanto tava machucando O meu couro cabeludo O quanto aquilo tava me incomodando Em ambientes sociais E a mulher simplesmente falou assim Ah, tá Vou passar uma loção pra você E foi essa primeira loçãozinha Que ela me passou Que é um probionato De clobetaço 0,5 miligrama Ela me passou isso aqui E aí eu fiquei usando por 30 dias Ela falou Ó, você vai passar por 30 dias Isso só nessa região Aí eu falei assim Você quer dar uma olhada? Eu que pedi pra ela dar uma olhada Você quer dar uma olhada? Pra ver como é que tá Nossa, tá descamando muito Teu couro, né? Tá até ferido Tenta não coçar Ou se coçar Só coça com Com esse coisinha aqui do dedo Não bota a unha Porque às vezes também a unha pode estar suja Acabar, né? Com a cabeça tá ferida Entrando numa bactéria Que não sei o que Somente isso me passou essa loçãozinha Aí eu falei Olha, eu tenho cabelo cacheado Eu fui até de cabelo solto Assim, eu passo muito Eu passo muita quantidade de produto Você acha que eu devo diminuir A quantidade de produto, né? Porque obviamente Como paciente Eu também Você também tem o direito De questionar o médico, né? A melhor forma De como você Como paciente Deve agir No teu dia a dia Pra amenizar isso Tem que usar Algum tipo de shampoo Específico Não falou Absolutamente nada E ó que não foi no público, tá? Tudo isso que eu tô relatando Foi em ambientes particulares Através do meu plano Então assim As pessoas às vezes Massacram o sistema Único de saúde E esquecem que o particular Também não tem Deuses maravilhosos E médicos Pica da galáxia não Porque tem muitos Que cagam e andam pra você E detalhe Ela nem me mencionou retorno Pra verificar se O que ela me passou Fez algum tipo de efeito Porque simplesmente Pelo simples fato De ela nem ter me orientado Vamos fazer um retorno Pra eu ver a evolução disso Já mostra que ela Simplesmente tava Tipo assim Dane-se Entendeu? Resolva-se Sendo que eu não sou a médica Não me formei em medicina Tudo bem Deixei pra lá Fiquei mais outros meses Nessa coceirinha aqui Tipo Que só alivia Só dá aquela aliviada De agonia Quando eu realmente coço E aí Quando eu decidi Finalmente Ir no mesmo lugar Que minha mãe Está fazendo o tratamento Dela pra vasculite Falei Não, eu vou lá Eu vi a diferença De profissional E detalhe É um espaço Que é financiado Por uma ONG Lá eu passei Pelo SUS Eu não paguei Pelo atendimento Mas o tratamento Ou os tratamentos Que você faz lá Você tem que pagar Eu tô falando Da Santa Casa da Misericórdia No Rio de Janeiro Eu vou deixar o site Eu quis olhar o meu cabelo Abriu meu cabelo E falou assim Seu cabelo Tá descamando Muito Tá com a descamação Muito grande Então assim Não passe creme De pentear Na raiz Não passe condicionador Na raiz Lava o cabelo Dia sim Dia não Eu vou te passar Um shampoo específico Agora isso você vai ter que vir Tratando Constantemente Porque no frio Piora mais ainda Quando muda Determinada a estação Pode modificar Um pouquinho mais Ser um pouquinho mais Ou menos agressivo Mas você vai ter que usar Um shampoo anti caspa Eu vou te passar Um shampoo específico Que foi esse shampoo Aqui em questão Pra você fazer o uso Até você sentir melhora Disso E aí ela foi Me passou esse aqui Manipulado Ela tinha me orientado Também um outro Que é o Kirion Da La Roche Possei Só que assim Eram 125ml 70 reais E aí ela falou Não, eu acho muito caro Eu acho muito caro Eu vou te passar Uma segunda opção Que é o manipulado Nesse manipulado Eu paguei 30 reais E tem 250ml Aqui nesse produto Eu tenho que chacoalhar bem Ele é muito grossinho Muito espesso E eu admito pra vocês Que a princípio Quando eu comecei o tratamento Eu não gostei muito Primeiro porque meu cabelo Fica com cheiro horroroso Porque aqui tem Pirotinato de zinco Nesse shampoo Nossa, o cheiro É muito desagradável É horrível Quem me conhece Quem acompanha aqui o canal Sabe que eu sou a louca Do cheiro de produto Então assim O cheiro disso aqui Não me agrada Nem um pouco Mas se é pra melhorar Se é pra tratar A gente esquece esse detalhe Resseca muito Meu cabelo também Na hora que eu passo É até difícil esfregar Não faz espuma Mas é até difícil Desfregar Porque na hora Deixa o meu couro Cabeludo muito áspero Extremamente áspero Mas eu continuo ali Sabe Principalmente nessa região Dando aquela esfregadinha Sem as unhas Obviamente Aqui no couro Esse daqui É uma loção Que parece um pouquinho Com esse aqui De farmácia Que eu comprei Esse aqui foi 30 reais O combo Desses dois Eu paguei 60 reais Na Aquafarma O cheiro disso aqui também Na hora que eu abri Eu travei ali Na hora Minha mãe também Mas essa aqui É uma loção Uma solução Que eu só vou passar Durante 15 dias Só nessa região Aqui onde eu coço E também Somente à noite Por ter essa solução Ou coli Esse produto aqui Em questão Vai ser somente Por 15 dias E esse aqui Vai ser até Eu sentir melhora Nessa descamação Do meu couro cabeludo E eu admito pra vocês Que foi algo Que eu demorei A realmente Também admitir E a procurar A princípio Um profissional De dermatologia Pra tratar isso Porque eu via Como uma caspazinha Simples Porque realmente A princípio Era uma caspa Muito fina Sabe? Muito fininha E somente Aqui na região da frente Então eu não via Como um problema A princípio Porque eu não sentia Coceira no couro cabeludo Meu couro cabeludo Não descamava Não tinha vermelhidão Não tinha uma irritação Tão grande Então eu meio que Ignorei Durante um determinado Grande tempo Por causa disso Porque eu achei Que era uma caspa Simples Que ia sumir Rapidamente Porque eu nunca Tive isso E quem me conhece Assim pessoalmente Fora aqui do youtube Sabe que as vezes Eu passava duas semanas Sem lavar o cabelo E eu nunca desenvolvi isso Mesmo eu tendo Um cabelo misto Porque sim Eu tenho minha raiz Mais oleosa E o restante do meu cabelo Ele é mais seco Então obviamente Eu sabia que em algum Determinado momento Como eu falo Gente a idade chega Tudo aparece Eu não tinha rinite Hoje em dia eu tenho rinite Não tinha esses problemas Todos Pelo fato do meu cabelo Ter um pouquinho mais de oleosidade Eu não tinha problemas de estresse Mas acho que quando a gente é adolescente A gente não se estressa com absolutamente nada Porque eu não tenho nada Para se estressar Mas assim Obviamente que Passar por todo esse tratamento Eu sei que vai valer a pena Porque realmente já está aliviando Esse incômodo De sentir necessidade de coçar E de ter aqui Um saara inteiro Nas minhas costas Sabe Ou uma neve Assim Está nevando aqui Entendeu Ter o alívio disso Para mim já está sendo maravilhoso E justamente por isso que eu falo Procuro um profissional Mas o profissional Que se interesse realmente Para te ajudar Por mais bobo que pareça Para ele Porque foi isso que eu ouvia A princípio Que é tipo uma coisinha muito Bobinha Sabe Mas cara Se eu estou procurando um médico Principalmente eu Que sou uma pessoa que reluta Em tomar remédio E procurar médico É porque realmente É algo que está no nível Que já está chegando ali No nível muito rádico Era o meu caso De ferir a minha cabeça Então se tu está sentindo Se tu tem isso Eu vou deixar aqui embaixo O site da Associação Brasileira De Dermatologia Nesse artigo que fala Sobre a dermatite seborréica Porque esse vídeo É para compartilhar com vocês A minha experiência Do que está acontecendo Do que está sendo feito Do como está sendo O meu tratamento Então é basicamente isso Que eu queria relatar Hoje nesse vídeo Com vocês Que ficou muito longo Mas se tu ficou comigo Até aqui Até agora Guerreiro Estou firme e forte Ouvindo esse relato Não esquece De deixar o seu gostei Antes do final desse vídeo Se inscreva aqui Abaixo no canal Ativa o sininho De notificação E é basicamente isso Gente Espero que vocês tenham gostado Desse modo de informação Mais de bate-papo Com vocês Acho que não foge muito Do que a gente conversa Geralmente aqui nesse canal Afinal eu falo sobre cabelo Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo Fui Tchau Beijos